Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do estúdio Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu quero falar sobre um assunto que o pessoal me pergunta bastante. Ricardo, quanto tempo demora para eu aprender a tocar violino? Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, se você é novo por aqui, tá bom? Eu também tenho o meu Instagram, arroba Ricardo Sander, você pode falar comigo por lá, por mensagem, interagir nas caixinhas que eu ponho nos stories, às vezes estou sempre postando stories lá, ajudando, dicas rápidas, dificuldades que o pessoal me pergunta, né? Eu tento sempre postar lá para ajudar mais pessoas possível. E deixe também seu comentário aqui nesse vídeo, não esquece, deixe se você já fez o que eu estou falando no vídeo, se é ideia, se você já sabia do assunto, enfim, de todos os vídeos, tá bom? Não se esqueça sempre aqui na descrição dos vídeos tem os links para Facebook, Instagram, blá blá blá, tudo. E também tem os links para você que quer receber dicas por e-mail. Eu envio dicas gratuitas por e-mail, eu vendo vídeos, mando e-mails. E sempre que eu vou ter algumas vagas nos meus cursos online, seja para professor de violino, que eu tenho um curso, ou para alunos, eu divulgo para o pessoal que está no e-mail, primeiramente todo mundo fica sabendo, todo mundo que está cadastrado. Então, veja aí na descrição desse vídeo aí, leia tudo aí, tem bastante coisa para você, tá bom? Bom, vamos lá. Ricardo, quanto tempo demora para eu aprender a tocar? E agora? Bom, a primeira coisa que eu tenho para te falar é ninguém aprende no mesmo tempo de outra pessoa, tá bom? Cada um tem o seu tempo. É como aprender a falar, tá? Vamos pensar assim. Aprender a falar. Você conhece, num grupo de 100 pessoas, de 15 pessoas, de 20 pessoas, 3, 4 pessoas que aprenderam a falar com a mesma idade, exatamente no mesmo número de semanas, aquela criança começou a falar? Não, é muito difícil, tá bom? Às vezes eu já vi criança que com 10, 11, 12 meses está falando já algumas palavrinhas e crianças que depois, mais velhas, já com 2 anos não estão falando ainda, tá bom? E aí isso é um assunto, né? Mas até com quantos anos tem que falar ou não? Isso daí já é um assunto para fono, né? Para quem é fonoaudiólogo, né? Que aí vai poder falar sobre esse assunto. Existem alguns padrões, né? Que espera-se que a criança até naquele tempo esteja falando corretamente ou esteja nesse passo, naquele passo, fazendo isso ou aquilo, tá bom? Para o violino também existem alguns padrões, né? Mas não existem regras. Não existem regras para falar assim, olha, com um ano você vai terminar o volume 1 do Suzuki. Com um ano e meio você vai terminar o volume 2. Não existe. Por quê? Porque cada pessoa, além de cada pessoa aprender de uma maneira, né? Demorar às vezes mais para aprender uma coisa e a outra demora menos, cada pessoa tem o seu dia a dia, tem a sua rotina, tem o seu jeito de fazer as coisas. Então às vezes tem uma pessoa que ela pega todos os dias 15 minutos no violino, né? E aí às vezes tem uma pessoa que ela pega duas vezes por semana meia hora. Duas vezes por semana uma hora, duas horas, né? Então cada um vai ter o seu tempo. Essa é a primeira parte que a gente tem que falar, tá bom? Então não existe uma regra. Mas aí eu vou te falar aqui, mediante a minha experiência dando aula já há muitos anos, né? Dou aula já há 12 anos, mais ou menos. Então 12, 13 anos dando aula. Então eu já tenho uma experiência para poder te falar do que eu tenho visto. Bom, é muito importante que você esteja sempre se autoavaliando. Ou se você é pai, né? De uma criança que está aprendendo. Que você esteja se autoavaliando. Então, e como fazer isso? Criando pequenas metas. Entenda com o seu professor quais são os próximos objetivos, quais são as prioridades do ensino dele. O que ele está ensinando? Ah, ele está ensinando essa habilidade, ele está ensinando aquela habilidade. Ele está, eu estou querendo aprender a segurar o violino. Ah, então olha só, nós começamos a aula dia X e eu não sabia segurar o violino. Agora nós estamos no dia Y e agora eu já seguro o violino muito bem. Poxa, passaram tantas semanas, tantos dias e eu agora estou segurando muito bem. Então eu estou evoluindo, né? Então ótimo. Então, isso é muito importante você estar fazendo sempre. Trace junto com o seu professor, né? Eles esperam que o seu professor deixe isso claro. Quais são os objetivos? Os pequenas metas, ó, nós temos que chegar nisso aqui. Nós temos que desenvolver essa habilidade. E aí você vai avaliando se você está desenvolvendo aquelas habilidades direitinho. Ok? E aí, o quanto tempo as pessoas demoram, mais ou menos, tá? Mais ou menos, eu vou te dizer, crianças, jovens e adultos, né? Então assim, eu já tive alunos, eu já tive aluno que passou o volume 1 do método Suzuki, dentro da metodologia Suzuki, como manda a cartilha aqui certinho, né? em um ano e meio, mais ou menos, tá? Um ano e meio matou o volume 1. Eu já tive aluno, criança também, da mesma idade, que demorou 5 anos. 4 para 5 anos para terminar o volume 1, certo? Então assim, as crianças geralmente podem demorar até esse tempo. Eu acho que mais do que isso, eu nunca tive alunos que demorassem. Mas em média, em média, as crianças demoram mais ou menos 4 anos. De 3 a 4 anos, as crianças pequenas, até 10, 11 anos de idade, tá bom? Elas demoram mais ou menos, mais ou menos, isso não é uma regra. Tem criança que demoram menos, tem criança que demoram mais. entre 3 e 4 anos para terminar o volume 1. Já os alunos jovens, os alunos jovens, né? Adolescentes, esses aprendem muito rápido. Então esses daí, eu já tive experiência, assim, de aluno que, assim, terminou o volume 1 em um ano e meio, dois anos, tá bom? Então eu acredito que alunos jovens possam terminar o volume 1 entre um ano e meio, dois anos, até dois anos e meio, eu acho que é normal isso. Tá bom? Tá dentro do esperado, certo? Agora, adultos, para terminar o volume 1, né? Por que eu estou falando do volume 1? Antes, só abrir esse parênteses. Porque eu acho que, assim, terminando o volume 1 do Suzuki, tocando na metodologia Suzuki, não é utilizando o livro como repertório, tocando musiquinha, não. É sabendo utilizar o método Suzuki. Então, quando ele termina o volume 1, ele está bem bacana, a afinação, a postura. Então, assim, já dá para fazer bastante coisa, tá bom? Já dá para tocar várias músicas de fora do método Suzuki, enfim. E adultos, eles vão demorar para terminar o livro 1, mais ou menos entre dois anos e meio, tá bom? Há três anos, mais ou menos, é as experiências que eu tive até hoje. Então, assim, para você fazer um primeiro volume, bem feitinho, da forma que tem que fazer. Não vem falar assim, ah, eu estudo o método Suzuki aqui, mas o professor nunca fez um curso para saber como utilizar o método Suzuki. Não, isso daí não é referência, tá bom? Estou falando do jeito que tem que ser ensinado o método Suzuki. Existe um jeito certo para se ensinar o método Suzuki. Então, essas são mais ou menos as experiências. Eu acredito que, para conseguir, para você hoje começar a aprender violino, de uma metodologia correta, com um bom professor, não espere menos do que três anos para você avaliar como que você está indo o resultado. Então, se você não tiver paciência de esperar, no mínimo, uns três anos para ver o seu resultado com o violino, cara, vou te falar uma coisa, nem começa, tá bom? Porque as pessoas tendem a querer começar a aprender violino para ter resultado em seis meses. Cara, esquece, esquece. Aprender em um instrumento é considerado que é bem parecido com aprender um outro idioma. Você já viu as pessoas conseguirem aprender um idioma novo? Você fala português, aí você vai aprender inglês em seis meses? Jamais! Não existe nenhum curso, eu acho, eficaz, uma boa forma mesmo que o cara vai sair do zero e começar a falar muito bem, ou conseguir se virar muito bem, em menos de um ano, um ano e meio. Isso aí nós estamos falando de metodologias de inglês aí. Sei lá, eu acredito que no mínimo uns dois anos para o cara estar falando bem. Mas existem algumas metodologias aí que falam que um ano e meio o cara faz. Enfim, não sei. Mas eu acredito que no mínimo uns dois anos, sabe? No mínimo, no mínimo dois anos estudando inglês para estar falando bem. Um instrumento é comparado a aprender um novo idioma. Então esquece. No mínimo, se você não tiver paciência de esperar três anos estudando, não é que comprou o violino, vai na aula, volta para casa e não pega no instrumento. Esquece que não vai cair do céu, não vai acontecer um milagre para você. Estou todo mundo estudando, né? Deus não é injusto de fazer um milagre para você, de você sair tocando muito bem, sem se esforçar nada. E tanta gente estudando por aí, ok? Então se esforça muito e comece a avaliar os seus resultados em pequenas metas e coloca prazos de três anos, quatro anos para você chegar nos seus objetivos de tocar músicas mais difíceis, de estar tocando bem, de estar fazendo um negócio legal com o seu instrumento, tá bom? Antes disso, esquece. Não tem como. Tá bom? Muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui. Vamos conversando e lá no Instagram, arroba Ricardo Sander. Obrigado e até mais. Obrigado.